E é ainda a vida que transfigura das tuas mãos nodosas, essa chama de vida que transcede a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma. Mário Quintana Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Vovó Maria. Hoje nós viemos aqui para passar, tentar passar um ensaio bonito para todos os pais, né amor? É verdade. E com esse texto que a gente iniciou aqui, esse poema do Mário Quintana, a gente começa com várias discussões, vários dilemas, né? Muitas pessoas ficam discutindo quem é nesses dilemas, quem é mais importante, o filho, o pai ou a mãe? Quem é mais responsável pela vida, pelo nascimento, é o pai ou a mãe? Quem é mais importante, quem o filho gosta mais, o pai ou é a mãe? Mas isso não importa. Todos os dois são importantes e hoje é dia nós falamos sobre os pais. Eles estão sempre ali e eu queria falar, eles também são importantes, inclusive igual a mãe. Temos que ser imparciais, sem nenhum lado melhor que o outro e nós devemos pensar que cada um tem sua contribuição na vida dos filhos. E que eu queria dar um abraço em todos os pais, dar um abraço no meu pai, que sempre teve me apoiando, né amor? É verdade. A todos os pais de vocês e a todos os pais que hoje não estão presentes mais aqui entre nós, mas que ainda estiveram e fizeram a felicidade de muitos dos seus filhos. Hoje estão no outro lugar, no outro plano, como vocês preferem chamar. E eu queria dar um abraço para todos os pais, que não é só o meu, mas todos são os melhores do mundo. Então um beijo, um abraço para todos vocês e aproveitem bastante esse dia e agora eu vou deixar a minha avó Maria falar. Então pessoal, é muito importante o dia de hoje, a vovó Maria está aqui deixando um mensagem desde já para todos os pais, um abraço carinhoso. E dizer aqueles filhos que têm seus pais que prezem muito, porque a vovó Maria perdeu o pai, perdeu meu pai, eu tinha 9 anos de idade. E é muito doloroso a pessoa ser criada assim sem pai, logo a seguir perdi minha mãe. Então, assim, hoje que eu tento lidar com isso, mas lembro deles ainda, mas hoje em dia eu já lembro deles com mais carinho assim. E nunca esqueci do meu pai e nem da minha mãe. Então, para vocês que têm seus papais aí, prezem muito, dê abraço neles, não só hoje, mas todos os dias. E é assim pessoal, não vou falar mais porque é muito emocionante assim, principalmente para mim, que não tive, só tive meu pai até os 9 anos. E desde já, para todos os pais, assim, sem exceção de todo o nosso Brasil, de todo mundo, assim, com muito carinho mesmo, assim, da vovó Maria. E do meu neto aqui, Gabriel, que está fazendo essa homenagem aqui para todos os papais. Exatamente, então, um abraço para todos vocês, um feliz dia para os pais que estão, os que não estão aqui, os que são daqui, dessa cidade, de outras cidades, os que não estão mais entre nós, como o pai aqui da minha avó. Então, parabéns a todos vocês, aproveitem meus filhos e assim, para todos, porque todos são os melhores do mundo, né amor? É verdade. Então, assim, a gente vai encerrando esse vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o gostei aqui embaixo, sigam a gente nas nossas redes sociais, e lembre-se que agora que nós temos carta postal, e lembre-se também de sempre mandar alguma receita que vocês fizerem aqui do canal, enviem para o nosso Instagram. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.